Olá meninas, tudo bem? Esse olá meninas, tudo bem? Já tá me matando, porque toda vez que eu entro com o vídeo eu tenho que falar Olá meninas, tudo bem? Então, em pleno domingo, um calor do caramba, eu tô com o ventilador ligado, então eu não vou selar as pontinhas das fitas, tá? Porque senão vai queimar, vai estragar tudo aqui, eu vou fazer tudo em 9. Vamos trabalhar com fita de gorgurão número 9, com meu povo estrangeiro. Lembrando que eu vou fazer um laço muito simples, que eu vi com a Lena, tá? É uma menina estrangeira que também faz vídeo aqui pro YouTube E eu vou conferir mesmo se é a Lena, tá? Aí o nome do laço vai ser a Lena, em homenagem a ela, porque eu aprendi, eu gosto de fazer isso Tá? Ó, essa daqui tem 4 centímetros, você vai precisar de 2 pedaços, 2 pedaços de 23 centímetros, ok? Nossa, deu uma tremedeira aqui agora, olha que eu nem bebi, hein? Tô nem me bebendo cerveja Bom, 2 pedaços de 23 centímetros, esse laço aqui é indicado assim pra você tá ganhando dinheiro rápido Ele gasta menos de 50 centímetros de fita, tá? Então é um laço que você pode estar vendendo a 5 reais, entendeu? Com 1 metro você consegue fazer 2, tá? E já tá pagando a fita inteira, os 10 metros que você for comprar Então são peças que você gasta pouco e vê o retorno muito rápido, tá? Então vamos lá, vou queimar as pontas das fitas e já volto Tenho queimar aqui, deu uma, né, aquela coisa por causa do vento, mas tá valendo Depois eu vou conferir o nome da mulher, gente, porque as medidas é a mesma, tá? É 23 centímetros que eu ensino, sendo que o modo de fechar, o meu eu dou uma mudada de vez em quando Porque pra mim fica mais fácil, ó, ir eu falando com a mão, ok? Adoro falar com a mão Então vamos lá, vamos pegar, tá? Uma parte só de cada fita, vamos tirar, aqui, ó 7 centímetros e meio, como é que a gente vai tirar isso? Ó, 7 centímetros e meio Enfio isso aqui, né? Vou tentar mostrar pra vocês Vai balançar um pouco, porque por causa do ventilador, ó 7 e meio aqui E 7 e meio aqui Tem que prestar atenção na hora que for fechar Por quê? Um lado você tem que fechar pra um lado, o outro lado você tem que fechar pro outro lado É assim que funciona Do outro lado também, 7 centímetros e meio Calma aí Pronto, aí eu vou conferir aqui se tá torto Porque às vezes eu boto o alfinete torto, né? Aí eu venho aqui em direito Em pleno domingo a gente também tem que trabalhar, não é verdade? Não adianta você ficar parada Poderia tá na piscina, tá no boteco, mas não Tô aqui desde casa, no calor do caceto, trabalhando Então vamos lá, prestando atenção aqui no fechamento Ok? É... Vamos dobrar a fita O laço não é difícil, gente Ó, fechando a fita Aqui, ó, dobrando, ok? Bem rente a marcação com o alfinete Lembrando que uma parte eu vou tá fechando pra cima Tá? Vou começar fechando pra cima Ó, vou dobrar pra cima a fita Bem rentezinha aqui, ó Assim Ok? Fazendo isso, não tem mistério Você desce com a fita aqui Ó Bota aqui certinho Bem rente também Tá? Segura Tirou o alfinete? Deixa eu botar bem certinho aqui Porque aqui vai entrar a costura Faz isso aqui Fazendo isso aqui Você vai pegar esta ponta de cá E vai dobrar E vai dobrar Tá vendo, ó Essa parte aqui que a gente queimou, né? Mesma coisa a parte que a gente queimou Vira E... Ó Tá com o alfinete também Depois que você pegar o jeito Ó, aqui saiu do lugar Tá vendo? Depois que você pegar o jeito Acho que isso aqui é a falta de cachaça Depois que você pegar o jeito Você vai fazer assim, ó Não piscar de olhos Tá bom? Então eu vou fazer passo a passo Pra você, entendeu? Pegar Agora vamos pegar a outra também O mesmo esquema A gente dobra Bem certinho Tá vendo? Agora ao invés de eu jogar pra cima Não, eu vou jogar pra baixo Ó Jogo pra baixo Né? Porque tem que fazer o ao contrário E jogo pra cima Aqui, ó Boto o rente Tiro o alfinete daqui Seguro pra não soltar Calma aí que eu tenho que botar pra cá Pra baixo essa bundinha Pronto Eu tava até com preguiça de fazer vídeo, gente Aqui, ó Tá vendo? Aí ele veio pra cá E esta parte aqui, ó Que é a parte que a gente queima Que é a mesma dessa Vamos botar tudo pra baixo Eu tava quebrando a cabeça Um pouquinho assim Mas não Aí rapidinho Eu fiz o primeiro Entendeu? Quebrei a cabeça Mas depois foi tranquilo Tanto é que eu peguei E achei um jeito mais fácil De tá fechando ele Tá? Ó Pronto Tá vendo? Um lado pra cá Outro pra cá Essas partes pra baixo As partes queimadas E agora como é que eu vou fechar? Ele virado Essa parte solta Né? Pra você Você simplesmente A gente só vai virar aqui Ó Tá vendo? Vai sobrar Eu não vou contar Quantos centímetros vai ficar Eu vou me basear Por aqui Tá? Eu vou me basear por aqui Só vou virar aqui, ó Eu vou ter que encaixar Esta ponta aqui Neste bico aqui Tá? É assim que eu faço Então, quer dizer Quantos centímetros vai ficar? Sei lá Mas aí eu faço aqui Arrumo Tá vendo? Essa aqui tem que ficar bem rentezinho Aqui O máximo você conseguir Deixa eu tentar mais um pouquinho Porém Os bicos tem que se encontrarem Tá? Os bicos se encontrando Já tá bom Aqui, ó O bico se encontrou Tá vendo que o meu fechamento Deixa eu ver quantos centímetros ficou Aqui na frente Aproximadamente Quase dois centímetros, gente É dois centímetros e alguma coisa Tá? Mas Não interessa O que vai ficar aqui O importante é você fechar direitinho Aqui atrás E aqui na frente Fazendo isso Eu tiro isso aqui Tiro isso aqui Se você tiver aqueles Trecos de papel Pode pegar E tá Botando Mas eu sou pobre Ah, minha unha Mas eu sou pobre Então eu tenho que fazer isso aqui Certo? O outro processo Essa parte aqui Tá vendo? Ó Eu jogo pra cá Lembra que eu tô sempre trabalhando Com essa parte queimada pra baixo Jogo pra cá Encosto ela aqui, ó Mais ou menos E Venho pra fazer encaixe Ó Me encaixe E é assim que a gente vai Essa aqui eu tô achando um pouquinho torta Acho que foi no fechamento aqui Mas não tem problema não Vai sair do mesmo jeito Pronto Tiro E põe isso aqui Elas vão ficar Na mesma posição Tá? Então vamos começar a costurar Eu vou costurar uma por uma Ó Peguei na ponta Um Dois Eu já solto logo Porque eu não consigo costurar assim Um Dois Três Quatro Cinco O seis tem que sair aqui no bico, hein Seis Aqui, ó Peguei o bico Seis Sete Oito São oito pontos aqui Que você vai puxar Eu boto Eu gosto Eu gostei dele pra baixo Tá? Jogando ele pra baixo Pra ter caimento Junto bem aqui, ó Essas pontinhas E vou fazer meu arremate Pronto Eita, a tesoura tá ficando ruim Pronto Acho que, ó Dei mole aqui Mas não tem problema não Tem que apertar bem Tá? Apertando bem é o que importa É ruim eu voltar vídeo pra editar, hein Errar eu mando, amiga Persiste no erro É burrice Então vambora, ó Vou pegar aqui na ponta Ó Um Dois Seguro bem Três Quatro Cinco Agora vou ter que encostar aqui Cinco Seis Sete Oito Pronto Acho que eu vou tomar uma cerveja Eu tô nervosa Ó Puxa bem Agora eu vou apertar bem aqui Dei mole com o outro ali Eu deixei um pouquinho frouxo Só um pouquinho Ó Segurou bem É o calor Ó E dou meu arremate Pronto Espero que É Vocês tenham conseguido Pegar o passo a passo Dele aqui, ó Vou juntar aqui as duas partes O que é que é isso aqui, gente? Vou juntar as duas partes Com a cola quente Tem que tacar bastante cola quente Pra queimar mesmo, entendeu? Excesso a gente tira Lembrando que as posições Você pode estar invertendo também, tá? Se você falar assim Poxa, errei na hora do fechamento Né? Desses bicos aqui Você pode pegar e tá fazendo invertido também Não tem problema não, tá? Porque aí você não perde a peça Mas presta atenção Quando você for fazer novamente Deixa eu secar bem aqui Achei uma gracinha Custo-benefício muito baixo Tá? Eu viro essa parte aqui, ó Pra baixo Virada pra mim Pra eu poder tá colando O bico de pato Peraí Peraí Eita Pronto Seguro até colar A minha fita O que eu quero achar agora Eu sempre falo Olha aqui, ó A zona da minha fita Eu sempre falo assim Eu vou fazer o vídeo Em vez de eu separar as fitas pequenininhas Eu acabo esquecendo Colando o bico de pato Você vem com a fita Ou número 3 ou número 2 Pra tá fazendo o acabamento Porque lá nisso Eu podia fazer com a número 3, né? Não, eu vou fazer com a número 2 mesmo Ó Cola aqui atrás do bico de pato Você pode também tá botando na faixinha Tá vendendo a 7 ou a 10 reais Tá bom? Gente, isso tudo depende De quanto você paga na fita Eu recomendo sempre comprar a peça fechada Porque fazendo Por exemplo Esse exemplo aqui desse laço Fazendo 2 laços desse aqui Gastando 1 metro de fita Você já tá pagando Os 10 metros que você comprou Tá? Dependendo do valor Ó Tô dando 2 voltas Pra garantir que não vai soltar Quem tiver etiqueta Pode tá utilizando Entendeu? Como é que é o nome da mulher? A... A... A Lena Eu vou conferir Vou botar aqui na descrição do vídeo O nome do laço Vai ser o nome da gringa Tá? Ai meu dedo Adorei Ela fez essa peça Foi em 2018 Se eu não me engano Não lembro Já tem tempo que ela fez Mas é uma gracinha Ele... Aí uma coisa que eu sempre esqueço É de dar medida Do bicho pronto Calma aí Deixa eu achar minha ponta boa Ó Ele fica com aproximadamente 8 centímetros Então quer dizer É um laço pequeno Gasta menos de 50 centímetros Aí tu vai falar assim Pô Janana Mas tem o gasto da cola quente Tem o gasto da luz Tem o gasto do bico de pato Mas gente Mesmo assim Tá? Tendo esses gastos Eu acho que tá valendo a pena 5 reais 6 reais Tá? Se você botar na meia de seda Óbvio Que vai encarecer a peça Se você botar um extraço no meio Também Se você botar um pingente Qualquer coisa Um aplique Vai encarecer a peça Mas é um laço simples de fazer E eu garanto pra vocês Que tem boa saída Eu pelo menos eu gostei Ganhei Gostei tanto Que eu fiz um de cada cor Tem umas cores aqui pra fazer Tem um que eu acho que eu errei Na hora de fazer Mas eu gostei mesmo assim Qual foi? Nem sei Tá vendo? São várias coreszinhas Que você pode estar fazendo Deixa eu ver se eu posso Agachar O que eu errei Na hora de fazer Mas não ficou ruim não Calma aí Viradinho Acho que foi isso aqui Tá vendo? Isso aqui eu já fiz Acho que eu fiz Diferente Alguma coisa Aqui ó Olha como é que ele tá Diferente Tá vendo? Então quer dizer É mais uma dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gostando do vídeo Deixe seu like Tá? Você pode também Tacar spray de cabelo Nele Você pode estar Até arrumando ele Pra ele ficar Diferente Mas eu prefiro ele amassado Assim ó Dando voltinha Aqui ó Tá vendo? Quando dá essa voltinha Significa que vai ficar Bonitinho na cabeça da criança Qualquer coisa me segue Lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Já não é Negoçava ZMBK Pode me seguir Gente A quantidade de seguidores Que eu tenho aqui Não chega nem Nem faz nem cosquinha Da quantidade de seguidores Que eu tenho no meu Instagram Entendeu? Uma dica pra vocês Amigos Se você quer trabalhar com vendas Tá? Tenha Facebook Tenha Instagram Tenha site Tenha o que você tiver Pra poder mostrar as suas coisas Porque não adianta Você querer fazer vendas E não tem um Instagram Não tem um Facebook Não tem um WhatsApp Tá entendendo? Que eu tô vendo as meninas Reclamar muito Porque eu tô fazendo um sorteio Lá no meu Instagram E muita gente fala Que não tem Instagram Gente Como é que vocês querem Trabalhar assim? A propaganda é o modo do negócio Se a propaganda é o modo do negócio Tudo que é meio de Redes sociais Entendeu? Que vende beneficiar Você tem que tá fazendo Não sabe? Pode fazer Entendeu? Começa a mexer Pede ajuda Quem sabe Pra vocês poderem Tá ganhando seu dinheiro Trabalhando dentro de casa Então é só mais uma dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Que é muito importante pra mim E você que não é inscrito Vem, corre pra cá Que vira e mexe A gente tem novidade Tá bom? Um grande beijo Fui Acho que eu vou beber uma cerveja Tá me dando tremedeira Tá amarrado Fui Tchau Tchau Tchau